Tá aqui minha mão pessoal, eu vou estar mostrando pra vocês no decorrer do vídeo, tá? Vou estar abrindo aqui e mostrando pra vocês, tá certo? Mais ou menos aí E aí, mas antes disso, como sempre, curte, comenta, compartilha pessoal Ajuda o canal a crescer, tá? Deixa o seu like aí, tá certo? Se inscreve no canal, ativa o sininho aí, o sininho maroto Pra o canal crescer, tá? Pra dar várias visualizações aí, tá certo? Novo uniforme da Polícia Federal, pessoal Veja bem, veja bem, vamos lá pro vídeo Olha A Polícia Federal, todos sabem que entre o uniforme, a farda da Polícia Federal e da PRF A mais bonita é a PRF, é o uniforme da PRF É um uniforme mais robusto, pessoal, tá? Um uniforme, assim, mais bonito, tá? Mas que encorpa mais, assim, o policial Que tá ali, vestindo ele E é muito mais bonito Tudo isso, e disso aí não tem dúvidas, tá, pessoal? Não tem dúvidas E aí eu vou tá mostrando pra vocês aqui, pessoal Tá certo? Tá aqui minha mão, ó Como, como ficaria, pessoal, tá certo? Imagine aí, o uniforme da PF, da PF E ter o uniforme da PRF Fossem igual os dois Igual, assim, idêntico Mas o da PF continuasse preto E o da PRF continuasse da mesma forma que tá Do mesmo jeito, tá certo? Eu peguei aqui Não tô com a minha gandola Minha gandola que bota por baixo Mas eu tô com o meu colete Meu colete A capa do meu colete balístico, tá? E como vocês estão vendo na foto aí Tá certo? Eu fiz aí uma montagem E coloquei o símbolo da Polícia Federal Tá certo? Aí, no colete No meu uniforme Que ele é parecido com o uniforme da PRF Tá certo? Parecido com o uniforme da PRF Como se, quando se veste Da onde eu trabalho Da onde eu exerço minha função Tá? Da instituição onde eu exerço minha função E vou tá mostrando a vocês aqui Tá certo? Mais ou menos como ficaria Tá? Mas antes disso Curte, comenta Compartilha Ajuda o canal a crescer novamente Pessoal, ativa o sininho ali Aquele sininho baroto Tá certo? Dá vários likes aí Comenta O que vocês acharam aí Com a foto Tá certo? E aqui, ó Veja bem Tá vendo, pessoal? Esse é o A capa colete que eu uso O refil O refil do 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 colete O colete balístico Se coloca por dentro Aí eu coloquei o que é A montagem Da Da foto da Polícia Federal Do símbolo Aqui Tá? Porque é igual Tá certo? Do brasão Então, assim Coloquei aqui Certo? E aí Ficou legal Só que como eu falo A minha camisa Gandola Por dentro Que eu coloco Gandola Mangalonga Tá? Não tá aqui comigo Agora não Certo? Mas aí Dá pra vocês Mais ou menos Terem uma ideia De como ficaria Colocar aqui o símbolo Entendeu? Como se fosse o da PRF Só que tiro o da PRF Coloco o da PF Ficaria lindo Maravilhoso Tá? Ela ficaria mais bonito Do que o da PRF Tá certo? Aí aqui é o meu nome Tá? Meu nome de guerra Aí Colocarei aqui Aí quando se Quando veste Quando veste no corpo Fica Justinho Tá certo? Colocarei aqui Simbolo da PF Aqui Polícia Federal Cara Bonito O local onde coloca a arma O codre De arma E aqui É Onde coloca as munições Tá? As munições reservas Aqui Certo? Aqui tem uma bolsinha De porta-teca De porta-teca Treco Pequeno Tá? Porta-teca Pequeno Aqui Colocar qualquer coisa Pra guardar Aí ficaria legal Né pessoal? Aí tirava isso aqui Isso aqui é pra colocar Identificação Tá? Tal da pessoa Tá? Aí ficaria massa Por dentro Tá vendo? Colete aqui Coloca Abre aqui Coloca o colete balístico Aqui Por dentro Tá bom? Tá vendo o zíper? O zíperzinho aqui Abre esse zíper E coloca O refil do colete balístico Cara é super top Pessoal Muito legal Né isso Eu imaginei isso Imaginei isso agora E falei Eu vou fazer um vídeo aqui Legal Valeu pessoal Tamo junto aí Curte, comenta e compartilha